E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5 E hoje eu quero trazer uma dica para jogadores que estão iniciando aí e que sempre me perguntam Como escolher a classe para determinado carro? Pra quem não sabe aqui no Forza Horizon os carros são divididos em classes Porque o Forza Horizon ele pega características de jogos sincades Jogos sincades é tipo Gran Turismo, Fórmula 1, Forza Motorsport, Projeto KS3 São jogos que tem características de simulador com a pegada mais casual Então aqui na minha garagem como você está vendo eu tenho um carro aqui classe S2, eu tenho um S1, classe C, classe B Essas classes aqui servem para você deixar os carros em suas categorias Ou seja, se não tivesse classe, se não tivesse classe B, classe C, classe A, classe X Muitos carros não daria para você levar para o modo online Porque não dá para mim pegar por exemplo um Alpine, esse carrinho azul aqui Que é um carro esportivo médio e colocar ele para correr contra um Apolo Ele nunca ia conseguir competir com um Apolo É por isso que ele é dividido em classes Para ele correr na classe dele contra carros da mesma categoria que ele Então é para isso que servem as classes Porque esse jogo aqui ele pega características de jogos de simulação, de simcade Então esses jogos eles dividem os carros por categoria Carros hatch, fora de estrada, esportivos, hipercarros Para cada um correr em sua categoria Porque se eu tentar colocar esse carro aqui para competir com o Apolo Obviamente esse carro aqui não vai conseguir Agora se eu colocar ele para competir com os carrinhos classe A Com os carrinhos até classe S1 Bem próximo dos carros esportivos Aí sim ele vai conseguir ficar junto, correndo e brigando com a galera É por isso que a gente tem as divisões de classes Então durante a semana eu fui fazendo algumas configurações de tonagens Principalmente das classes que estão caindo muito no modo online E do que a galera mais gosta de correr Que é da classe B até a classe S2 Que dá para a gente levar para o modo online Classe X não dá para a gente levar para o modo online E nem todos os carros são bons na classe X A não ser que você só quer andar em linha reta E o nosso objetivo aqui é fazer configurações de tonagens Para você correr contra outros jogadores no modo online Treinar no modo rivais ou fazer o modo campanha também Principalmente para quem está iniciando o jogo Então para a gente fazer configurações de tonagens aqui E saber qual carro ele é bom para determinada classe A gente tem que ter um parâmetro Para a gente saber se o nível de aderência do carro está bom Se o peso dele é bom e a potência dele é boa para aquele tipo de classe Então para você que é um jogador iniciante Eu trouxe aqui os parâmetros de uns carros Para você começar a fazer suas configurações Você que está iniciando Carro classe B, classe A, S1 e S2 O que a gente vai fazer aqui? Depois que eu chegar da academia Eu vou deixar esses parâmetros aqui Lá na nossa aba comunidade Para você baixar e você ir fazendo suas configurações Não esqueça de deixar o like Se você gosta desse tipo de conteúdo Se você não é inscrito Se inscreva para você aproveitar essas dicas aqui Tem muito mais dicas de configuração aí no canal Se você não está ligado Tem a playlist de dicas de Fozio Horizon 5 aí no canal Eu sei que o pessoal vai deixar aí nos comentários A quantidade de dinheiro que eu tenho aqui Já tem vídeo mostrando como é que você ganha essa quantidade de dinheiro Então voltando ao vídeo A gente tem os parâmetros aqui de cada classe Para você que está começando e não ficar perdido Então vamos imaginar que eu quero fazer um carro classe B Você escolhe um carrinho aí Que ele não passe desse nível aqui classe B A gente, cada classe aqui tem um nível né Classe B é 700 Classe A 800 S1 900 S2 998 Então se eu quero fazer um carro classe B né Ele tem que ter esses parâmetros aqui Que eu estou te mostrando aqui de velocidade Controle, aceleração Não precisa ser a mesma coisa aqui Tá, eu não gosto de ver esses parâmetros aqui Eu gosto de ver mais a questão de potência Torque, peso do carro Tem a dianteira que é 63% Esse aqui ó, dianteira 66, 63% Quer dizer o que? Você está vendo que esse carro aqui O peso dele é de 1.282 kg E esse 63% que quer dizer o que? Aqui está dizendo que 63% do total do peso do carro está na dianteira Se fosse um carro 50% dianteira Então 50% do peso do carro ia estar na dianteira E a outra porcentagem na traseira Então é bem simples Isso aqui tem muita gente que gosta de usar isso aqui como parâmetro Para fazer cálculo de suspensão Distribuição de pressão de frenagem Por exemplo, se esse carro aqui está muito pesado na dianteira Aqui está falando que ele tem 63% do peso dele está na dianteira Eu posso jogar mais pressão de freio na traseira Lá nas configurações de tonagem Isso aqui são detalhes para o pessoal que é perfeccionista E aqui tem um parâmetro aqui que eu acho muito importante Olhar esses parâmetros aqui Eu gosto muito, isso aqui determina muito se o carro vai virar bem ou não Que é a aceleração GS laterais Esse aqui é um número bacana para a classe B A 97 km por hora fazendo uma curva Esse carro tem 0,89 de GS lateral E a 161 km por hora fazendo uma curva Esse carro com essa GL aqui de 0,95 na classe B Ele consegue fazer uma curva de boa Então na classe B com esses números aqui Ele consegue fazer uma curva de boa em alta velocidade Se você fez um carro classe B e ele tem menos que isso aqui Já é mais difícil você fazer curva, entendeu? Por exemplo, aqui um carro classe A Esse carro classe A já é um pouco maior aqui Porque ele é um carro mais rápido Ele tem um pouco mais de aceleração Ele consegue fazer a curva com muito mais velocidade Porque o nível dele é mais alto Então ele tem que ter mais aderência Ele tem que ter mais aderência Então esse carro fazendo uma curva a 97 km por hora Com essa força GL aqui está muito bom Você não precisa passar disso Por quê? Muitas vezes se você colocar muita aderência Não vai ter como você colocar muita potência, entendeu? Então você tem que achar o equilíbrio É por isso que a gente fica fazendo várias configurações de tonagem Até a gente achar um equilíbrio legal Ainda estamos buscando o máximo Isso aqui é parâmetro para você começar no jogo E já entender como que você faz Então eu estou te mostrando o que o ideal para você que está iniciando Então baseado nessas informações A gente pode escolher um carro aqui Para a gente fazer uma configuração de tonagem Olhando esses parâmetros Eu quero escolher um carro classe S1 Eu estou olhando para o canto ali para ver se está gravando Porque a última vez a placa de vídeo minha pifou Então beleza, eu quero escolher um carro da classe S1 Para me fazer E eu vou olhar aqueles parâmetros Para você entender como que eu vou fazer, beleza? Então eu vou entrar aqui nos meus carros Como eu estou com o Valhalla Eu vou apertar o botão X, fabricante Eu já vou procurar um carro aqui Pode ser dessa mesma classe Tem o Vantage 2019 Bonito demais esse carro Eu gosto desse aqui, eu acho esse carro muito, muito bonito Eu acho ele mais bonito que a nova geração dele Então eu vou pegar esse aqui Olha, uma dica legal para você que vai entrar no modo online É você clicar nos seus carros E adicionar os favoritos, tá? Porque assim, quando você for entrar no modo online Em determinada classe Você só aperta o Y, favoritos Aí só vai aparecer os carros que você favoritou, beleza? Fica mais fácil do que você ficar ali procurando o carro E você nunca encontrar Principalmente quando a sua garagem está cheia Então eu vou selecionar aqui o meu Aston Martin E você está vendo que ele está na classe A Então dá para a gente colocar na classe S1 Por que eu não colocaria esse carro na classe A? Porque se a gente jogar a setinha aqui para o lado A gente já consegue ver alguns parâmetros, né? E esse carro aqui Para um carro classe A Eu acho que ele já está meio pesadinho E se eu tentar reduzir o peso dele aqui Ele já vai direto para a classe S2 Então eu vou colocar esse aqui na classe A Geralmente quando eu vou colocar um carro na classe A Eu pego um carro classe B Para eu jogar na classe A, né? Às vezes, né? Você pode até pegar um carro classe A e tal Que nem esse aqui, ó 710 Classe A 710 Esse aqui dá para a gente fazer um carro classe A até legal Porque o nível dele classe A está baixo, né? Então dá para a gente, por exemplo, tirar o peso Colocar um pneu, um aerofólio, entendeu? Só que esse aqui já está com a classe A 795 Que qualquer coisinha que a gente coloca aqui Ele vai para a classe S1 Então, beleza Estamos aqui com o nosso Aston Martin Baseado nos parâmetros da classe S1 Eu quero deixar esse carro aqui na classe S1 Eu vou entrar aqui dentro da minha garagem, né? Em aprimoramentos e tonagem Aprimoramento personalizado Aqui a gente tem as peças para colocar nos carros, né? O pessoal chama de acessórios também Eu gosto de começar aqui pela conversão Troca de motor Aqui a gente tem dois motores aqui, né? Se você quiser ouvir o som do motor Para mim não importa, né? Eu quero um motor que tenha o melhor desempenho possível Aqueles parâmetros que eu te mostrei Da classe S1 e S2 Eu gosto de olhar aqui, tá? Se você aperta o botão Y Deixa eu mudar a minha câmera aqui Ainda bem que eu lembrei, cara Ainda bem que eu lembrei de mudar a posição da minha câmera Eu sempre esqueço, mano Pois é, aqui eu entrei na parte de motor, né? Então a gente tem duas opções de motor E tipo assim, para a gente ver aqueles parâmetros bem melhor Eu gosto de olhar aqui, tá? Porque aqui quando eu aperto o botão Y Eu vejo a questão de potência, torque Isso aqui dá para a gente ver na garagem Mas melhor ainda Aqui a gente vê acelerações de S laterais Que vai determinar se o carro nosso Ele tem aderência suficiente para a classe que a gente quer colocar Não adianta eu querer colocar esse carro na classe 2 Se ele não atingir os parâmetros do nosso carro Que é como exemplo na classe S2 É o Apollo, tá? O Apollo a 97 km por hora Ele tem 1,80 de acelerações de S laterais E a 193 km por hora Ele tem 2,39, tá? Eu não sei porque lá nos parâmetros Já anotei 161 Mas é 193 km por hora, tá? O Apollo tem 2,39 E o nosso carro aqui Ele tem 1,6 Então esse carro aqui não dá para a gente colocar na classe S2 De jeito nenhum Principalmente se você quer fazer curvas Senão você vai sair para fora da pista Então a gente vai tentar colocar esse carro aqui Com aderência para a classe S1 Essa aderência que ele tem aqui É bom para a classe A Mas o problema é que o peso dele está um pouquinho alto Mas não custa nada você testar ele na classe A também Para ver se ele consegue ter um desempenho legal Porque ele tem uma potência até bacana E um torque legal também O torque é o que empurra a potência do carro, tá? Só que aqui no FUZE a gente olha mais a potência do carro O torque, pessoal, não dá muita moral não Mas o mais importante, na minha opinião, é o torque, tá? Porque o torque é a força que vai te dar potência Na vida real, se o carro tem muita potência e pouco torque Ele não consegue atingir a velocidade máxima Porque é o torque que vai te levar até a potência máxima Então para mim ver que motor que eu coloco aqui Se eu coloco esse aqui, que ele já pulou para S1 ou esse aqui A gente pode olhar esses parâmetros aqui, ó Tá vendo ali que ele está mudando Está ficando verdinho ali a potência, tá? Aumentou bastante E até o peso deu uma diminuída Então isso aqui é uma boa opção, né? E até a dianteira ali está 50%, tá vendo? O carro ficou mais equilibrado com esse motor aqui Aí você pode testar o motor original Pode testar esse V12 lá na pista Que a gente vai escolher uma pista de teste e tal É bom ter uma pista de teste Aí você vai testando e vê qual que é a melhor opção Eu vou colocar esse aqui porque ele já me deu uma potência legal Ele reduziu o peso do carro Ele já pulou para a classe S1 Eu falei que qualquer coisa que você colocar aqui Ele já vai para S1 Só que ele está S1, o nível baixo, né? E esse motor aqui, deixa eu ver se ele me deu acelerações de S laterais Ele até deu, né? Deu 1,1 a 97 e a 193, 1,7 Bacana Eu vou colocar Aqui a gente tem troca de conjunto de transmissão Aqui no Forza Horizon 95% dos carros você vai utilizar transmissão AWD, tá? Ali tem um ícone falando que ele está RWD, tração traseira AWD, tração nas quatro Então eu vou colocar esse aqui porque ela já até me deu uma melhora ali Ficou verdinho ali a questão de manobra Mas eu sempre gosto de olhar os parâmetros de acelerações GS laterais, tá? E a questão também, talvez até o 0 a 100 você pode olhar Mas eu não gosto de olhar esses parâmetros não Então eu vou colocar isso aqui, tá bom? A gente vai fazer uma configuração de tonagem para a gente jogar mais potência para a traseira Para ele ter um pouquinho de característica de carro tração traseira, tá? A gente vai fazer esse acerto para melhorar isso Aqui no Forza Horizon, como os carros, a potência deles é muito alta Eles entregam muita potência na roda A gente coloca tração nas quatro rodas e joga mais potência para trás Para ter uma distribuição melhor de potência Para você controlar melhor o carro Aqui tem carros tração traseira que você consegue segurar eles bem Mas são carros que, tipo assim, é semi-pista mesmo Principalmente os antigos, que nem McLaren F1 Vou trazer alguns carros aí para você Então eu vou colocar aqui Aspiração, a gente tem aqui esse turbo Aí, olha só Se eu colocar esse turbo aqui Ele me deu muito torque e muita potência, né? Se eu olhar ali nos parâmetros de um carro S1 Ele está bem melhor Eu estou comparando os parâmetros que eu tinha te mostrado antes do Ford GT O Ford GT de potência tem 829 Esse aqui tem 891 De torque o Ford GT tem 575 Esse aqui tem 626 Só que o Ford GT, ele tem 1175 de peso E esse aqui tem 1600 O nosso carro está bem pesado comparado com o Ford GT E em questão de acelerações GS laterais O nosso Ford GT a 97 km por hora tem 1,30 E esse aqui tem 1,1 Então esse aqui tem muito menos aderência que o Ford GT Esse aqui, por enquanto, ele não consegue fazer curvas para acompanhar o Ford GT O Ford GT vai embora e ele fica para trás Então vamos colocar aqui e depois nós ver essa questão de manobra Aqui a gente tem aerodinâmica e aparência Isso aqui vai ajudar a gente a colocar mais aderência no carro Eu entro aqui A gente tem um para-choque de corrida Que dá mais aderência aqui se a gente olhar as acelerações GS laterais Só que isso aqui, ele aumenta muito o nível do carro Muitas vezes ele aumenta muito Essa primeira parte aqui eu recomendo você colocar em último caso Só se realmente o carro está saindo de frente Ele não atingiu a aderência ideal Eu só coloco isso aqui no final Porque isso aqui geralmente ele aumenta muito o nível do carro Então por enquanto eu não vou colocar Agora, aerofólio traseiro Esse aqui já é uma coisa boa de colocar Porque ele não aumenta tanto o nível do carro E na maioria dos casos como essa aqui O carro está S1 857 sem o aerofólio Quando eu coloco o aerofólio ele vai para 854 Ele abaixa o nível, dá para a gente colocar mais coisas E ele ainda melhora a questão das acelerações GS laterais Melhorou um pouquinho já Principalmente em alta velocidade O carro já está começando a melhorar a questão de aderência aqui Essa parte aqui é aderência Você pode colocar Se você quiser experimentar aqui a dianteira A gente pode olhar aqui Melhorou um pouco também Talvez a gente pode até colocar Como eu estou vendo aqui que esse carro Ele já atingiu potência E torque a mais que o Ford GT Eu posso até colocar Qualquer coisa a gente tira Se ele passar para a classe S2 Vou colocar, vou voltar aqui Vamos ver aqui Pneus e aros Aqui também ajuda a gente na questão de aderência do carro Essa parte aqui é aderência Pneu, pneu, aerofólio, redução de peso Qualquer redução de peso você ajuda na aderência do carro Porque quanto menos peso Menos pressão aerodinâmica ele precisa para ficar no chão Então vamos entrar aqui A gente tem composto de pneus A gente tem vários compostos de pneus aqui A gente tem o pneu de rali Pneu de neve Que aqui não precisa Aqui no Force Horizon A gente não tem tanta neve Assim para usar esse pneu Talvez se aparecer uma DLC Aí, né? Uma expansão A gente tem Esse pneu aqui de rali Esse aqui é Eu acho que esse aqui é o de off-road Tá? Esse aqui é mais para cross-country Esse aqui é mais para rali Às vezes a gente pode Colocar esses pneus E fazer uma estratégia, né? Porque esses pneus aqui É bom olhar porque eles dão uma certa aderência para a gente Esse aqui mesmo aumentou muito a aderência desse carro A gente tem o pneu de corrida Que é o pneu slick Que esse aqui já deu uma aderência muito boa para o nosso carro, tá? A gente tem esse outro pneu aqui também Que dá uma aderência legal É bom a gente ficar olhando aqui nas acelerações GS laterais Aí você pode fazer uma comparação Esse aqui Pelo que eu estou vendo aqui em acelerações GS laterais Ele está com o mesmo parâmetro desse aqui Só que esse aqui está S1-877 Esse aqui está S1-884 Então por enquanto eu vou colocar esse aqui Porque ele está com o mesmo nível de aderência, né? O Forza é maluco A gente tem esse aqui também Que não está tanto Mas a gente pode até testar, tá? Eu vou colocar esse aqui Para a gente testar, beleza? Aqui a gente tem a questão de aumentar o tamanho Da largura de pneu dianteiro Esse aqui também eu coloco por último caso, tá? Principalmente quando se o carro está saindo de frente Não está conseguindo entrar bem nas curvas Você pode colocar isso aqui Caso contrário não Porque é a mesma questão do para-choque de corrida aqui Geralmente eles aumentam muito o nível do carro A gente pode testar aqui a largura de pneu traseiro Que se eu colocar aqui Você está vendo ali que o nível S1 não aumentou nada E a gente melhorou aqui a questão de aderência Se a gente for olhar ali A acelerações GS laterais, tá? Vamos colocar Aqui a gente tem largura de pista, né? Que isso aqui aumenta ali os parâmetros ali De controle e off-road Só que aqui não mudou nada, né? Eu não vejo os gringos colocar isso aqui, tá? Mas eu vou colocar Mas vale a pena você testar Às vezes se você não colocar o carro fica melhor Você tem que testar o carro para ver se melhorou ou não Eu vou colocar Aqui a gente tem o estilo de aro, né? Esse estilo de aro desse carro eu já acho muito bonito Mas aqui eu só gosto de colocar, por exemplo Se der para mim reduzir o peso do carro, né? Que a gente melhora muito, ainda mais que esse carro aqui Ele está pesadinho, 1600 kg A gente pode colocar isso aqui para reduzir o peso do carro Ou às vezes você pode colocar, por exemplo O carro foi para a classe 901 E esse carro aqui, o máximo que ele pode ficar é 900, né? Se ele for para 901, ele vai para a classe S2 Às vezes a gente coloca um pneu mais pesado Ou aumenta o tamanho do aro Para o carro voltar para a classe que a gente quer Que no caso desse carro é a classe S1 Por enquanto eu não vou colocar isso aqui A gente entra aqui na parte de conjunto de transmissão Vamos entrar aqui A gente tem a transmissão A gente tem aqui de 7 marchas De 8 marchas, 10 marchas Isso aqui vai mais para a sua estratégia Eu acho que um carro que com 10 marchas, por exemplo É um carro que tem aquele torque absurdo, né? Que ele sempre está ali Por exemplo, eu acho que até com um carro que tem Muita aceleração Um carro que acelera muito Talvez é interessante você colocar muitas marchas, né? Principalmente carros fora de estrada Os carros de rally, por exemplo Porque como tem baixa aderência Às vezes você colocar umas 10 escalas de marcha Dá para você distribuir melhor a potência de cada escala de marcha Depois eu quero trazer um vídeo só de escala de marcha, beleza? Então fica ligado aí no canal, já se inscreva Eu vou colocar aqui Eu não sei, talvez, esse carro aqui Se a gente deixar original Já dá para a gente regular as escalas de marcha Isso aqui é bom você sair e olhar Se dá para regular ou não Se não der, você vem aqui e coloca Eu vou colocar aqui Porque esse aqui baixou o nível do carro, né? De 8,59 foi para 8,58 Eu vou colocar esse aqui A gente tem a linha de transmissão Isso aqui ajuda na redução de peso, tá? E melhora mais ainda o desempenho de troca de marcha Esse aqui diminuiu 5kg A gente tirou 5kg E ele não aumentou tanto o nível do carro Eu vou colocar Porque eu estou focando mais nesse carro aqui Em redução de peso Porque ele já atingiu a potência do carro de parâmetro S1 Agora eu quero focar em redução de peso Eu não quero focar em colocar mais potência Porque se a gente olhar aqui Eu vou entrar aqui no diferencial A gente vai colocar nesse carro aqui de corrida, tá? Porque esse carro aqui vai ser um carro para corrida Se eu apertar o botão Y aqui Ele está um pouco abaixo ainda Do nível de acelerações GS laterais do nosso carro S1 Os parâmetros do Ford GT da classe S1 Como esse carro aqui é para corrida Ele não é de drift E ele nem é off-road Eu vou colocar aqui o diferencial de corrida A gente tem aqui plataforma e controle Aqui também a gente trabalha na redução de peso Questão de manobra agora, tá? A gente tem molas e amortecedores E se a gente colocar a mola e amortecedor de corrida A gente consegue mexer na cambagem Na parte do caster Na rigidez da suspensão Das molas Então isso aqui é interessante Esse caso a gente tem que mexer naquilo lá, tá? Tem carros da classe A que a gente nem coloca A gente prefere colocar outras peças no lugar disso aqui Principalmente porque aumenta muito o nível do carro Pode ficar tranquilo que depois eu vou trazer mais vídeos Para a gente fazer mais resumidos Os vídeos mais resumidos Com os parâmetros de carros da classe B e classe A Para a gente ir brincando aí no modo campanha Esse aqui eu coloquei o de corrida E ele não aumentou muito o nível do carro, tá? 8.59 eu coloquei o de corrida Foi para 860 Eu vou colocar Porque esse aqui ele diminui o peso também, tá? A gente diminuiu aqui o peso do carro Tirou 2kg Então vamos colocar A gente tem aqui barras estabilizadoras Isso aqui ajuda na rigidez do carro, tá? Quando o carro vai entrar na curva O seu carro ele torce Ele tem uma certa torção Para ele entrar na curva melhor Ele dá aquela entortada para o lado Se eu deixar rígida O carro ele vai ter uma resposta melhor em velocidade Vai ser um carro mais estável na hora de frear Só que para entrar na curva Ele pode perder a aderência Ele não vai conseguir Porque ele vai estar muito durão Para entrar na curva Ele pode até sair de frente Ou sair de traseira Se estiver muito rígida, tá? Então eu vou colocar isso aqui Para a gente regular essa rigidez do carro A gente sempre coloca Em todas as classes Isso aqui Traseira e dianteira Barra estabilizadora Ela reduz o peso também A gente tem aqui reforço no chassi, né? Que nada mais é que a gaiola de proteção Aqui no Forza Ela te dá um pouco de estabilidade Tem gente que gosta de colocar em carros tração traseira No Forza Motorsport Eu colocava no carro tração traseira Para me dar mais estabilidade Porém, isso aqui aumenta 49 kg Então eu acho que não compensa, cara Ele sobe um pouco o nível E me dá 49 kg E um pouquinho de estabilidade Tá vendo que a dianteira ali ficou verdinha? Quer dizer que ele tá me dando um pouco mais de estabilidade Um carro mais equilibrado Só que eu não vou colocar Porque aumentou muito o peso do carro E esse carro aqui Eu quero dar uma diminuída no peso Quando eu quero diminuir o peso A gente vem aqui em redução de peso Aí a gente tem aqui vários níveis, tá? Essa redução de peso aqui Eu tirei 319 kg Tirei muito o peso do carro Se a gente olhar aqui Ele caiu para 306 kg Ele tava pesando 625 kg Foi para 306 kg E a gente ganhou mais estabilidade O carro tá um pouquinho mais equilibrado Se eu olhar aqui as acelerações de S laterais Agora sim ele ficou bem próximo do Ford GT Você tá vendo que não ficou idêntico Não é pra você deixar idêntico, tá? Amu, que o meu não ficou melhor O meu ficou um pouquinho melhor do que o Ford GT Isso aqui é uma base, tá? Nossos parâmetros é uma base Por exemplo, o Ford GT tem mais aderência, não tem? Porém, esse aqui tem mais potência Então é bom você reparar isso Às vezes o carro não tem tanta força de lateral Mas talvez o carro é mais leve Ah, o carro não tem tanta aderência Mas é um carro monstro em reta Vamos imaginar que a pista que você vai levar Esse carro não tem tanta curva Pra ele sofrer por causa do nível de aderência E o nível de aderência desse carro aqui Não tá baixo, não Esse nível aqui já dá pra gente segurar Um carro S1 de boa Eu tô te dando um parâmetro do Ford GT De um carro de um nível altíssimo Então esse aqui não tá ruim Esse nível aqui não Dá pra você até pegar uma base Na média Dessa aderência e da aderência do Ford GT Você pode fazer um carro no meio disso aqui Ou um carro melhor ainda Então eu vou colocar aqui Ele aumenta bem o nível do carro, né? A redução de peso aqui Ele foi pra 892 Já não dá pra gente colocar muita coisa Mas o carro ficou interessante Aí a gente vem aqui pra parte de motor Eu tô olhando ali pra ver se tá gravando Porque o PC tá morrendo a placa de vídeo Motor A gente tem várias peças aqui, né? O pessoal fica muito em dúvida Cara, será o que eu coloco? Mano, geralmente quando eu vou decidir o que colocar Você pode entrar aqui, por exemplo, na entrada E apertar o botão de você ver potência, torque, peso, né? Aí você pode escolher, por exemplo, isso aqui Se eu colocar isso aqui Ele vai pra 900 HP, 633 de torque E ele até reduziu o peso, né? Ele até reduziu aqui 1kg Reduziu 1kg Beleza Eu não vou colocar o óleo esse aqui Aí eu coloco esse aqui Aperto o Y pra ver os parâmetros Esse aqui ele foi pra 905 E 636 Esse aqui tá mais interessante, né? Porque o outro Eu só ganhei 1kg Só que ele não ganhou tanta potência e torque Esse aqui eu já ganhei mais, né? Então eu acho mais interessante colocar isso aqui Talvez você pode ir até no outro aqui E tal, olhar esse aqui também E verificar aqui 902, 634 Ó, eu acho que esse aqui tá melhor, hein? 905, 636 Vou colocar esse, tá vendo? Aí você vai fazendo combinações e verificando Você pode olhar esse aqui também E anotar 916 de potência 643 de torque Aí você vem aqui Olha Pode voltar aqui Ou você pode olhar esse aqui e tal E comparar 915 643 Reduzir um peso Aí você pode voltar aqui de novo Aquele ali eu acho mais interessante Talvez, né? Ficou meio equilibrado, né? Esse aqui Enquanto um ganhou potência Esse aqui reduziu o peso Eu vou colocar esse aqui Aí você pode fazer as comparações Pode olhar aqui também e tal 935 656 Aí você olha aqui, ó 920 Esse aqui, ó A gente não reduziu o peso 928 652 Aí você volta aqui Peraí, quanto que deu esse? 935 656 Opa, esse aqui tá melhor Vou colocar esse Você pode Tem gente que nem coloca Nem faz essas comparações Que eu faço aqui, né? Tem gente que já vem no turbo aqui E já coloca no talo Às vezes pode Pode ser uma boa também Eu não vou colocar não Mas você pode chegar aqui Colocar no talo aqui E verificar Olha Olha A potência que esse carro ganhou, cara Olha a potência Que é 1026 de HP Você pode fazer o teste, né? Às vezes você vai lá fora Tira o para-choque E vê se ele consegue Ter uma aderência legal Com essa potência Que o bicho ficou brabo Eu vi que não dá Pra me colocar o turbo, né? Porque principalmente Que eu coloquei aquelas outras peças Agora aqui em intercule Esse aqui é interessante Porque aqui você tem Que ter uma certa estratégia, né? Por exemplo Se eu colocar esse primeiro aqui Eu vou ganhar Se a gente for fazer Um cálculo aqui rapidão Eu vou ganhar de potência Eu vou ganhar 14 de potência Se eu colocar isso aqui De torque Eu vou ganhar um 11 Só que o peso dele Aumentou 20 quilos Eu acho que não compensa, cara A não ser que eu calculo os dois, né? Porque eu ganhei aqui Ficou meio que empatado, né? Mas se eu for olhar Eu gosto de olhar peso E potência Muita gente gosta de olhar Peso e potência, né? Então não faz sentido Por quê? Eu ganhei 14 de potência Porém Eu ganhei 20 quilos Então acho que não compensa Colocar isso aqui não Então é bom você olhar isso aí, tá? Fazer esses cálculos também Peso e potência Às vezes Ah, vou colocar mais potência aqui Mas o carro ficou mais pesado Então ficou elas por elas É melhor eu colocar algo Que me dá mais potência E menos peso Eu prefiro colocar algo Que me dá 5 de potência E diminuir 1 quilo Do que uma coisa Que me dá 5 de potência E aumenta 10 quilos Entendeu? Então fica ligado nisso aí A gente tem aqui Arrefecimento de óleo Esse aqui também é o mesmo esquema É bom você ativar aqui Os parâmetros de potência E verificar aqui Por exemplo Aqui Ele tá me dando Mais ou menos 5 de potência 5 de torque Porém Ele aumenta aqui Uma média de 7 quilos Então pra mim Peso e potência Não faz sentido Porque eu aumentei 5 de potência E ganhei 7 de peso Vamos fazer essa comparação Ganhei 5 de potência E 7 de peso Então pra mim não compensa Aí eu posso voltar Nas peças que eu não coloquei Por exemplo Eu posso vir aqui E fazer uma comparação Dessa aqui ó 948,665 né 948 de potência 665 de torque Essa aqui 944,663 Então tá mais interessante Eu colocar isso aqui né Vou colocar essa Agora só nos resta Colocar ou a ignição Ou a entrada aqui né Eu posso vir aqui na ignição E olhar aqui ó Ele foi pra classe S2 901 E a gente quer esse carro Na classe S900 Então a gente pode Apertar o botão Y Aqui e analisar Uns parâmetros aqui ó Esse carro aqui A gente pode fazer o seguinte Vamos imaginar Uma hipótese O bom que aconteceu Isso aqui Que a gente pode fazer Um esquema Foi pra 901 E agora Como é que eu faço Pra descer a classe Por exemplo Você pode vir aqui ó Pneus e aros Estilo de aros Aí você pode entrar aqui E procurar uma roda pesada Aqui Aquele voltou pra Voltou pra 900 S1 900 Só que é bom a gente Olhar aqui ó Aqui tá dizendo Que ele ganhou 12 quilos Só que Quando a gente coloca Aquela peça A gente ganha Só 11 a mais De potência Entendeu? Então pra mim Ficou Não ficou bom não né Pra quem é perfeccionista Não ficou legal Essa conta não né Ficou Ganhei 11 de potência Mais 12 quilos Então Não dá certo não Então eu posso fazer o seguinte Eu posso voltar aqui E verificar outra peça Eu posso tirar essa E a gente ir nessa peça Que falta Aí a gente coloca ela Assim Foi para a classe S1 900 né Eu não gosto de olhar Esses parâmetros aqui Você tá vendo o controle do carro O Ford GT tem 8,6 de controle E esse aqui tem 7,8 E eu tenho certeza Baseado nas acelerações GS laterais Que esse carro aqui Faz curva de boa Nessa classe aqui Então é por isso que eu olho esses parâmetros E não olho esses aqui Esse aqui a gente Diminuiu 1 quilo E ganhou uma potência Uma potência bacana Um torque bacana Ele tá muito a mais que o Ford GT Se a gente for comparar com o Ford GT O Ford GT de potência Tem 829 Esse aqui tem 957 Esse aqui tem de torque 672 O Ford GT tem 575 Só que esse aqui pesa 1.304 quilos Enquanto o Ford GT pesa 1.175 Então talvez ficou elas por elas Porque esse aqui tem muito peso Mas tem muito torque e potência O Ford GT é leve Mas tem menos peso e menos potência Comparado com esse Tá vendo? A gente encontrou aqui um carro O ideal dele é a classe S1 Esse carro aqui na classe S2 Você tá vendo que não dá Por que que não dá? Porque acelerações GS laterais De um carro S2 A 97 km por hora É 1,80 E esse carro aqui tem 1,24 Não tem condições Esse carro andar na S2 Você tá vendo? Porque é bom você fazer essas comparações E encontrar a classe ideal do carro Eu tenho mais chance de ser competitivo Com esse carro na classe S1 Do que na classe S2 Então beleza A gente colocou as peças no nosso carro A gente vai instalar elas Vou comprar as peças Agora eu vou sair daqui Agora eu estou aqui do lado de fora Com o nosso carrinho pronto Na classe ideal dele, tá? Eu gosto de fazer alguns testes Quando eu aperto o botão Start Eu vou aqui no Online Entro aqui em Rivais Pode entrar nesse Rivais do Horizon A gente pode entrar nessa primeira opção Aqui tem todas as pistas interessantes do jogo Pra você testar o carro A minha pista de teste é essa Mas você pode escolher qualquer uma pista aqui, tá? E os tempos que eu vou virar Vão ser baseados nas assistências que eu não utilizo Eu não utilizo controle de tração Não utilizo controle de estabilidade Eu uso manual com embreagem Freo ABS desligado Tem dicas aí no canal, tá? Então o meu tempo pode ser diferente do seu Você pode ir anotando os tempos que você vira na pista E pegando outros carros pra você testar Ou você pode mesmo utilizar o seu fantasma Aqui dependendo do carro que você utilizou, né? Pra você ir comparando seus carros Pra ver se é melhor do que o outro Isso aqui é muito bom É uma pegada muito boa É uma característica bacana que o Fosja Horizon tem De ele ter pegado isso aqui do Fosja Motorsport É por isso que esse jogo aqui é um jogo arcade Que, velho, não tem concorrência não Então vamos lá Vamos entrar aqui nessa primeira pista Como o nosso carro é da classe S1 Eu vou selecionar a classe S1, óbvio, né? Eu tenho um tempo aqui, ó Se eu apertar o botão Y E apertar o X aqui, ó Eu tô no top 168 Com um Honda NSX GT Esse carro é mega apelão É um tração traseira Eu não posso utilizar ele como parâmetro, tá? Mas se você pegou um carrinho de boazinha aí Um carro tranquilo Você quer comparar o seu carro novo com ele Você pode apertar o X de novo aqui, ó E você pode buscar o seu tempo Então vou selecionar o meu tempo Agora o meu fantasma vai ser o meu rival Aí, por exemplo, vamos imaginar que era o mesmo carro, tá? Ou um carro diferente Se eu bater o tempo dele Quer dizer que o meu carro novo é melhor Com certeza ele não vai conseguir bater o tempo desse carro Mas se ele virar um tempo na casa dos 42, baixo 41 É um carro bacana pra você fazer modo campanha É um carro bacana até pra você levar pro modo online Vamos entrar aqui Vou selecionar o meu carro que eu tô fazendo Certo, nós estamos aqui no modo rivais Eu vou entrar aqui em configuração de tunagem Pra gente configurar o nosso carro Primeiramente, eu gosto de deixar a pressão de pneu Na casa de 1.3 a 1.6 Como esse carro aqui é um carro pra gente correr em estrada A gente não precisa, no asfalto, né? A gente não precisa utilizar uma pressão de pneu muito baixa Eu vou colocar 1.4 De 1.3 a 1.6, né? Se você ver que o carro tá com pouca aderência Você pode baixar pra 1.3 e verificar Eu recomendo, por exemplo Você mexeu na configuração de pressão de pneu Dá uma volta com o carro na pista e volta Não faz todas as alterações E vai lá andar com o carro Porque se você melhorou Você não vai saber o que você melhorou Porque você mexeu em tudo Mas primeiro eu gosto de fazer uma configuração padrão E depois eu venho aqui e mexo Pra ver se tem que melhorar alguma coisa Aqui na escala de marcha Eu gosto de dar uma arrancada com o carro primeiro Pra me saber se eu preciso alterar alguma coisa aqui Principalmente a primeira marcha, né? Não pode ficar cortando o giro na arrancada Porque senão eu perco muito tempo A não ser que o carro seja um carro tração traseira Então eu vou iniciar aqui Deixa eu ver como é que tá a arrancada dele Ó Tá cortando o giro demais na arrancada Aqui na configuração de escala de marcha Ou você pode mexer aqui, ó Puxar aqui pra velocidade Aí você pode testar o carro Tá cortando ainda, tá vendo? Ou você pode mexer em cada uma das escalas, tá? Eu vou puxar a primeira marcha aqui Primeiro eu vou mexer na primeira marcha aqui, tá? Vou deixar aqui 1.50 Deixa eu ver se ficou bom Ó Você viu que ficou melhor a arrancada? Ficou mais gradual Pediu pra me trocar Deu tempo de eu lembrar de trocar pra segunda marcha, né? Então a minha primeira marcha tá ok, né? Eu gosto de ir lá na última marcha Que é a sétima aqui Eu gosto de ir subindo aqui E olhando ali a velocidade máxima, tá? Que tá 357 Eu vou subindo aqui, ó Se eu quiser, eu tô vendo esse carro aqui Eu posso colocar 6 marchas, tá? Eu vou subir a sétima marcha Até bater na sexta Bateu na sexta Eu tô com 6 marchas aqui Então eu não preciso me preocupar Com tanta escala de marcha, né? Eu posso subir a sétima, né? Isso aqui, ó Bateu 356 Eu subo aqui pra sexta Aí jogo pra baixo 357 Eu coloquei aqui o carro com a máxima de 357 A gente tem que testar também Pra ver se esse carro aguenta chegar até essa velocidade Só como você tá vendo aqui As outras escalas Eu gosto de olhar nesse parâmetro Que tá embaixo aí de mim Você tá vendo que as outras escalas Tá meio estranha, né? Principalmente a segunda marcha, né? Ela tá com muita aceleração Então eu vou puxar ela pra velocidade Aí essa aqui A terceira ficou estranha Eu vou puxar pra velocidade Você deixa no formato de escadinha, tá? A quarta também Vou puxar pra velocidade A quinta Pronto Olha o jeito que ficou Ficou mais organizadinha, né? Se você quiser puxar mais aqui, ó Deixando bem no formatinho de escadinha Se você achar que precisa de mais aceleração Você empurra aqui, ó Você pode ir testando aqui E andando na pista, tá? Vou fazer essa Deixar nessa configuração aqui, ó A sétima eu vou puxar aqui Ficou 356, tá? De boa Vou deixar nessa config Aqui eu vou deixar Eu gosto de deixar aqui Na classe S1 1.5 de cambagem E 1 aqui, tá? Mas a gente tem que testar o carro na pista Pra ver se tá certinho isso aqui, tá? Talvez esse carro não Porque esse carro é bem largo Talvez a gente tenha que utilizar aqui Por exemplo Um na frente E um atrás Vamos testar essa configura aqui Eu não gosto de mexer aqui na convergência Essa configuração padrão já é boa Eu só gosto de aumentar o caster Pra carro pra corrida na pista, tá? O caster Ele deixa o carro mais firme Em linha reta Principalmente em questão de velocidade Ajuda muito Se eu deixar aqui mais solto Ele fica um pouco mais solto Um pouco mais instável Eu prefiro assim mais 5,5 Se eu for levar o carro off-road, tá? Eu vou deixar aqui Você pode deixar 6,5 7 Vou deixar 6,5 A barra estabilizadora, né? Ela é o que vai estabilizar o seu carro Principalmente nas curvas, né? Uma barra estabilizadora muito rígida na dianteira Talvez o meu carro não fica muito flexível Pra entrar nas curvas, né? Então eu gosto de deixar ela mais baixa Se o carro é um carro que sai muito de traseira É bom você deixar a traseira um pouco mais baixa também, tá? Você encontrar um equilíbrio e andar na pista, tá? Mas a maioria das vezes aqui A dianteira é sempre mais baixa do que a traseira Se o carro não sai de traseira de jeito nenhum E ele é bom de curva Você pode deixar aqui, ó Essa configuração aqui, ó Se o carro não sai de traseira É bom de curva É um carro firme Você pode deixar nessa configuração Se é um carro antigo Um carro meio mole e tal Sabe? Quando a barra estabilizadora está muito flexível na frente O carro, por exemplo Você vai fazer uma sequência de curva Um zigue-zague Às vezes a resposta é mais lenta Porque a barra estabilizadora está lenta Ela torce pra um lado E ela demora pra ir pro outro lado Porque é um carro antigo Tipo um Lola, sabe? Lola E outros modelos de carros antigos aí Então, nesses casos Desses carros mais molengas Eu coloco aqui na casa de 20 E eu deixo 65 Esse carro aqui eu acho que ele vai ser de boa Se eu colocar aqui, por exemplo Um 10 aqui Vai, um 10 Então, aqui nas molas Eu gosto de um carro mais flexível Porque nós temos muito bumping aqui Um carro com as molas rígidas Quando primeiro Vamos imaginar Um carro rígido passa no quebra-mola Ele vai pular muito Se ele tiver uma mola mais flexível Quando ele passar no quebra-mola Ele vai absorver melhor o impacto Só que carro muito mole Ele tem uma resposta muito lenta Então você tem que achar um equilíbrio aí Se a pista que você vai andar É uma pista mais plana Uma pista mais de boa Você pode deixar rígido Tranquilo Que aí você vai ter uma resposta melhor Em velocidade Então eu vou deixar aqui na casa de 80 A altura do carro Eu sempre gosto de deixar A traseira mais alta do que a dianteira Para dar aquele Um carro mais assim Mais aerodinâmico Vamos dizer assim Aqui na parte do amortecimento É a mesma teoria Um carro mais flexível Ele vai ser um carro Que absorve melhor os impactos Só que se eu deixar ele flexível demais Ele pode ficar muito lento Não fica muito lento É um absurdo Porque esse aqui não influencia tanto Mas eu gosto de deixar Nessa configuração padrão aqui Se o carro é um carro Que é ruim de dianteira É um carro que não entra Bem nas curvas Você pode configurar A parte dianteira Mais flexível do que a traseira Tanto nas molas Quanto no amortecimento Esse carro eu vi que ele é equilibrado Ele é 51% 51% Ou seja 1% do peso do carro É mais na dianteira Do que na traseira É um carro bem equilibradinho Os perfeccionistas vão falar Então coloca 7,9 aqui na frente E coloca 79,9 aqui na frente também Os perfeccionistas E até aqui Eles vão falar Não, bota 2,9 na dianteira Aqui nós tem a parte Da aerodinâmica do carro Se eu aumentar aqui A aerodinâmica da pressão A aerodinâmica do para-choque Da frente O carro vai ficar melhor Para entrar nas curvas Porém eu vou perder um pouco De velocidade final Então você tem que testar Isso aí, tá? É bom testar na pista Antes de fazer alguma alteração Aqui Essa parte aqui Eu gosto de deixar ela normal Do jeito que vem E testar o carro na pista Se o carro está saindo de traseira Aumenta a pressão aerodinâmica Na traseira Não está saindo Você pode testar Ela sem pressão aerodinâmica Na traseira Porque aí eu vou ter mais velocidade final Você está vendo Quando eu altero aqui Eu mexo nas acelerações GS laterais Ali no canto Então fique esperto Quando você for mexer aqui Vou deixar nessa configuração Primeiramente Aqui na parte de freio Tem uma pegadinha aqui, tá? Como esse carro Ele está com o motor na frente Eu quero deixar a dianteira dele Mais tranquila Para ele entrar nas curvas Eu gosto de jogar Mais pressão de frenagem Para a traseira A traseira vai estar Mais sobrecarregada E a dianteira vai estar Mais tranquila Para fazer a curva E aqui tem uma pegadinha Está investido Os valores de dianteira e traseira Se eu jogar A pressão de freio Aqui para a dianteira Que está mostrando a dianteira No caso Eu estou jogando para a traseira Porque aqui está invertido Só que você vai saber disso, tá? E se eu jogar para a traseira Eu estou jogando para a dianteira Então, por exemplo Vamos imaginar Eu joguei pressão de freio Para a traseira O carro está saindo de traseira Nas curvas Na hora que eu vou entrar Então, é bom você jogar Mais para a dianteira No caso Porque aí você vai Sobrecarregar mais a dianteira Que está mais tranquila E a traseira vai ficar Mais de boa Não vai forçar tanto ela Então, é uma coisa Que você testa, entendeu? Vou deixar um pouquinho aqui Pode ser na dianteira Então, nesse caso Eu vou deixar mais pressão Aqui Eu vou deixar 60 Na traseira Eu estou jogando dianteira Aqui Mas eu estou jogando Mais pressão de freio Para a traseira Vou deixar padrão Aqui a pressão de freio, tá? Se aumentar demais Aqui a roda vai travar rápido Então, isso aqui É mais o feeling do jogador, tá? Você que define aqui Baseado na sua configuração Lembrando que no canal Tem vídeo de configuração De controle Tem vídeo como você jogar Sem freio ABS Fica ligado aí no canal Aqui no diferencial A gente tem um padrão também Que sempre dá certo Que é a aceleração 100% na dianteira Zero De desaceleração na traseira Depois eu vou trazer Uma explicação Só de diferencial Aqui na traseira, por exemplo A aceleração e desaceleração Significa o quê? Do diferencial Isso aqui é as rodas do carro Tá? Aqui as quatro rodas do carro Basicamente as rodas Os pneus do seu carro Eles giram em velocidades diferentes Tá? As rodas Elas não giram Na mesma velocidade Que nem aqueles carrinhos Que a gente tinha antigamente Que o eixo era tudo ligado junto Não é daquele jeito, tá? Elas giram em velocidades diferentes Para melhorar a entrada de curva Por exemplo Se eu for entrar para a esquerda O pneu da esquerda Ele vai girar devagar E o da direita Vai girar mais rápido Entendeu? Para você entrar mais rápido na curva É só você pegar um carrinho Do supermercado O dia que você for no supermercado Pega um carrinho Do supermercado E faz uma curva com ele E olha para a roda traseira dele As rodinhas dele Não tem um eixo Ligando uma com a outra Elas giram em velocidades diferentes Então, por exemplo Se eu aumento a aceleração Aqui Da traseira O que eu estou fazendo aqui? Na hora que eu Quanto mais aceleração eu coloco Mais solto vai ficar A roda ao contrário Se eu viro para a esquerda A roda da direita Ela vai estar 100% livre Para girar tranquilo Para entrar na curva A desaceleração Eu vou diminuir Isso aqui quer dizer o que? A desaceleração aqui do Forza Ela é bem diferente Comparado com outros jogos Isso aqui é um jogo sincade Se eu diminuir a desaceleração Ela vai diminuir a velocidade Se eu coloco 0 Ou seja Aqui já é a roda da esquerda Se eu vou virar para a esquerda A desaceleração A roda da esquerda Vai diminuir mais rápido Do que a roda da aceleração Que é a roda da direita Entendeu? Uma roda diminui a velocidade A outra aumenta Para eu entrar mais rápido na curva Se caso você vai entrar na curva Reduz a marcha Está saindo fumaça É porque ela está desacelerando muito rápido Então é melhor você colocar um 5 aqui Ou um 10 Se não está saindo fumaça Na desaceleração Mesmo que você entre rápido na curva Tranquilidade Os carrinhos classe baixa Eu vejo que muitos Se você desacelerar muito rápido Para entrar na curva Alguns saem fumaça Então é bom você aumentar aqui De 5 a 10 No caso desse carro Eu vou deixar 0 Aqui a gente tem o centro e equilíbrio O que é isso aqui? Se eu jogar para a traseira Que eu espero que isso aqui Não esteja invertido Tá Forza? Se eu jogar isso aqui para a traseira Eu estou jogando 75% De toda a potência do carro Do motor para a roda traseira E a dianteira vai ficar livre Para fazer curvas tranquilo Entendeu? Então basicamente é isso aqui Apertei o botão Para aplicar as minhas configurações E vou testar o carro na pista Vamos lá Vamos ver como é que vai ser O comportamento dele aqui A gente mexeu nas escalas de marcha Tá tranquilo O som dele tá bonito Frenagem Boa pra caramba Esse carro já vem com freio de corrida Por isso que não apareceu a opção De colocar freio A entrada de curva Tá ok Tá ok A gente pode aumentar um pouco mais Se der pra melhorar mais ainda Eu gosto de derrubar esse Porsche miserável Aqui ó Porque toda vez que eu passo aqui Ele me atrapalha Se você no modo rivais Derrubar o Porsche Na próxima volta Ele não vai tá aqui mais Então essa volta aqui Eu vou dar umas 3 voltas aqui Pra me ver principalmente A questão de De temperatura do pneu Como é que o carro Entra nas curvas de alta Se ele tá saindo pra fora Se eu preciso frear demais Nas curvas de alta velocidade Se aquela configuração Que eu fiz de pouca pressão Ela é boa ou não Olha o meu fantasma ali Do Honda NSX Ele é apelão demais Só nas curvas que ele passa mal Mas na reta Na minha opinião É 5% dos carros Tração traseira São bons Ou menos Ou menos que isso Talvez é uns 3% né E o resto é Tração nas 4 Eu acho que esse carro aqui A gente pode aumentar A pressão aerodinâmica Da dianteira Tá Eu ativei a telemetria Eu já fiz vídeo Explicando sobre telemetria Tá Pra gente olhar Como é que tá aqui A questão de temperatura Dos pneus Como Como essa curva aqui Essa pista A maioria das curvas É pra esquerda Eu vou olhar A parte da direita Tá E na direita ali Eu espero que minha câmera Não esteja atrapalhando A gente tem a roda Dianteira Os 3 lados E a traseira Os 3 lados Você tá vendo Que ela tá Totalmente preenchida De amarelo Né O que que tá dizendo ali Tá dizendo que a roda Do carro Ela está totalmente Aderente ao solo Se tiver uma diferença Muito grande De temperatura Vamos imaginar Que a parte interna Tá com Tá com 70% E a externa Está com 120% Isso acontece Muitas vezes Quer dizer que O carro Está com Muita cambagem Positiva E muito negativa Eu vou te dar um exemplo Eu vou te dar uma Uma configuração Bem extrema Aqui tá Eu vou fazer o seguinte Vamos imaginar Que a traseira Tá com muita cambagem Olha só agora Olha a roda traseira Que foi onde a gente Aumentou a cambagem Tá Olha do lado direito Tá vendo que tá Faltando ali Por que que tá Faltando ali Cara Você tá vendo O lado de fora Da roda Tá E olha do outro lado Ficou frio até Na hora que eu fiz a curva Tá vendo que do outro lado Tá azul Tá frio Gelado Comparado Né Esse lado de fora Aqui ó Ele não tá Pegando no chão Assim Ele pega no chão Mas ele não tá Com aquele grip Que ele deveria ter Só na hora Que eu faço a curva Que ele tenta Mas não consegue Tá vendo Tem uma diferença Aqui De temperatura Muito grande Isso não é bom Tá querendo dizer Que a roda traseira Ela não está Totalmente aderente Ao solo Ou seja Quanto menos Aderência ao solo Né Você já entendeu Então se Ela tá com muita Cambagem negativa Né Eu vou diminuir Aqui Aí eu vou testando Dando volta na pista Testando Fazendo alterações E olhando Até chegar Não precisa ser igual E a roda Também não precisa Ficar totalmente Quente Né Principalmente Pneus De alta performance Eles demoram Pra esquentar Né É só assistir Formula 1 Pra vocês E a preocupação Esquentar o pneu Então eu só quero Que você Mantenha uma temperatura Bem próxima Uma da outra Então vou confirmar Testando o carro Eu senti Que ele tá saindo De frente O que que eu posso fazer Eu posso aumentar Aqui a pressura dinâmica Da dianteira Porque eu senti Que ele tá saindo Um pouquinho de frente Tá Eu tenho que soltar O acelerador Às vezes Pra ele entrar Na curva Então eu posso aumentar A pressura dinâmica Da frente Ou talvez eu possa aumentar Até um pouquinho A traseira E eu não vou aumentar Tanto né Pra ter um pouquinho De velocidade máxima Muitos carros Você vai ter que deixar Full aero Tá Full pressura dinâmica Pro carro não sair Então eu vou dar Uma volta aqui Beleza Eu vou abrir Uma voltinha aqui Só de testes Tá Só pra gente ver Como é que tá o carro Ó Tá bem de aderência Cara Tá entrando bem Nas curvas Mesmo com a pressão Aerodinâmica Na traseira Baixa Tá Muito bom Nossa O bichinho Tá agressivo Esse Porsche Vai fazer a gente Perder tempo Já vai fazer Aquele Porsche Esqueci de derrubar ele Aqui eu errei Já É só um exemplo Mesmo Mas o carro Tá muito bom Cara Fazendo vídeo Fica difícil Mas o carro Tá bom Dá pra virar Uns 40 41 Baixa Aqui de boa Ou um jogador Top Aí vira 40 De boa Com esse carro Então essas aqui Foi as alterações Que eu fiz Eu deixei a dianteira Mais Com a pressão Mais baixa Do que a traseira Pra gente ajudar Melhor a entrada Nas curvas A escala de marcha Eu deixei nessa configuração Aqui Mas se você quiser Você pode Fazer algumas alterações Eu quero aumentar Mais a aceleração Você pode ficar mexendo Aqui Só que deixa ela Num formato bacana A gente pode testar Se realmente Ele chegar a 350 Porque aí a gente pode Colocar mais aceleração No carro Se ele não chegar a 353 A gente vai testar Agora A gente viu Que essa configuração Aqui de cambagem Tá boa A convergência original Caster 6,5 Tá bom Eu deixei nessa configuração Aqui Eu quero que você Faça um teste Você vai pegar Esse carro Vai colocar aqui Por exemplo 50 na frente 50 atrás Ou um 50 atrás E 25 na frente E anda Depois você faz Essa configuração Aqui e anda Pra você ver A diferença De entrada de curva Mas nem todos Os carros Você tem que testar E andar na pista O molo Eu deixei a dianteira Mais flexível Do que a traseira O amortecimento Aqui também Eu deixei a dianteira Mais flexível Pra gente ter Uma melhora De entrada de curva Eu deixei Nessa configuração Aqui Melhorei a entrada De curva Na pressão Dinâmica da frente A traseira Eu não deixei Com a pressão Muito alta Pra gente ter Mais velocidade final E equilibrar Com a traseira Enquanto a traseira Não tiver saindo Eu não preciso De pressão Aredinâmica Na traseira Se der pra controlar De boa Eu deixei A pressão De freio Mais na traseira Só que Alguma sirenagem Eu senti Que a roda Traseira Tava meio Que saindo Fumaça Eu posso Diminuir Um pouco Aqui Posso colocar 55 na traseira Essa aqui A configuração Padrão Deu muito bom Eu posso Apertar Aqui Pra confirmar E eu posso Testar o carro Numa pista De velocidade Pra ver Como é Que ele chega Até a velocidade Máxima Eu posso Entrar Aqui Apertando Start De novo No online Revise Revise Do Horizon Esse aqui Como o nosso carro É pra corrida De velocidade A gente pode Escolher uma pista Que tem uma reta Bacana Essa pista Aqui tem uma reta Legal Vamos nela Só pra gente Ver se ele chega Até 350 Vou selecionar Aqui Vamos lá Show de bola Vamos ver Se o nosso carro Ele consegue Chegar Até os 350 Que tá mostrando Bora Com a McLaren F1 Ali na frente Ali é boa Viu O carro bom Ele seleciona Automático Um rival Pra mim Vamos ver Se tem um retão Aqui Pra gente Ver se ele chega Lá nos 350 Que ele fala O cara Eu errei E o cara Também errou Ali hein Eu não conheço A pista Então É bom Você vir aqui Por exemplo Vendo essa pista Dar uma volta Bem rápida E depois Você pega O seu fantasma Faz alterações Pra você ver Se você melhorou Algum item Que você modificou No carro Vamos ver Aqui Aqui tem uma reta boa Sexta marcha Ó 300 e 335 Eu vi Que na maior reta Ali Eu já reiniciei Pra mim Não chapar O carro Na parede Ele bateu 330 335 335 A gente pode vir Nas configurações Aqui de escala De marcha E eu vi Que ele não vai Chegar A ter 350 Porque A não ser Que você leve Ele pra Golias Mas você não vai Levar esse carro Aqui pra Golias Você tem que levar Pra Golias Um carro Que bate Uns 400 Tem que ser Tração traseira Ou um carro E ser O AWD Que bate Uns 400 Eu vou fazer Depois uma lista De carros bons Pra Golias Então eu vou Aumentar aqui A aceleração Da última marcha Eu tô aumentando A aceleração Tá 349 343 Eu vou colocar A 340 340 Tá bom Aí o que Que eu tô fazendo Aqui Eu tô aumentando A aceleração Do carro Aí eu tô Eu perdi velocidade Porque ele não vai Chegar naquela velocidade Mas eu ganhei A aceleração Aí a gente pode Confirmar e testar De novo Isso é muito bom Porque Eu tô desperdiçando A aceleração Se o carro Não chegar até lá Agora eu tenho Mais aceleração No meu carro Porque a maioria Das pistas Aqui eu vi Que é 330 Com carro normal Tá Carro normal É 330 320 Então não precisa Eu colocar muito Eu sempre erro Nessa curva Cara Dava pra me buscar O cara ali E o carrinho Tá bom de manobra Mesmo sendo pesadinho Dá pra você Pegar até os parâmetros Dele Pra tentar fazer Um carro melhor Do que ele Pega uma Ferrari E uma 458 Será que você consegue Fazer uma 458 Com os parâmetros Melhores Do que esse carro É só você Anotar tudo E tentar fazer Vamos lá Lembrando Se você gosta Desse tipo de conteúdo Já deixa o like Vamos ver Vamos ver A velocidade Se ele vai limitar Agora 332 Tá bom Tá bom Essa aqui é a maior reta Dessa pista Eu só tô dando um exemplo Se você quiser Você pode vir aqui Dá uma volta rápida Volta Ativa seu fantasma Fica tentando Bater o tempo Do seu fantasma Quando tiver perfeito Você faz Algumas alterações No carro E ver se você consegue Bater o tempo dele Aí você faz Uma configuração Bem boa Justa pra essa pista Ou pra alguma pista Que você tá fazendo No carro Então agora Só me resta Compartilhar Por que eu deixei 340 Sendo que ele chegou No máximo Em 332 É se caso Eu pego um vácuo De alguém Ou se caso Tem um bump Em alguma pista E o carro Tem mais velocidade Ou uma corrida de rua Que tem um pouquinho Mais de velocidade Mais reta Então eu deixo Um pouco a mais Agora a gente Vai compartilhar A tunagem Aperta o botão Gerenciador De configuração Clica em salvar Configuração Vai salvar aqui Esse carro aqui Eu posso colocar O nome dele De grip Que é a aderência Ele tem uma boa aderência Eu vou colocar Speed Ou você pode Colocar sprint Eu nem sei Se escreve assim Sprint Quer dizer que É aderência E corrida de velocidade Se for circuito Você coloca grip Circuit Em inglês É maravilhoso Aí você aperta O start Pra confirmar Ele vai salvar A configuração Aí aqui Ele pede Pra compartilhar Compartilhou Depois que você Entrar na sua garagem Aqui em aprimoramentos De tunagem A sua tunagem Ela vai estar bem aqui Minhas configurações De tunagem Clicando aqui Ele teria que te mostrar Quantos downloads Tem sua tunagem Eu acho que isso aqui Eu acho que isso aqui Tá bugado Porque tinha que mostrar Mas eu acho Que tem um modo Aqui que mostra Você entra aqui Encontrar configurações De tunagem Você compartilhou Sua tunagem Clica pra buscar Sua própria tunagem Aí aqui Você vai clicar Pra baixar ela E salvar Cada bug Nesse jogo Aí você volta Aqui em minhas tunagens Aí se eu clicar Nela Eu consigo ver Agora Mano Forza Agora eu consigo ver Já baixaram Acabou de compartilhar Já tem um download Já A noite Deve estar Com uns 300 400 download Já Essa tunagem Beleza Então é isso aí Cara Aí você Deleta ela de lá Tá Pra ficar Só uma Só Porque se você Encher o banco De dados Depois Você vai ter Que apagar Uma por uma Porque tem um limite De configurações Você pode salvar Então é isso Você viu Que dá pra você Fazer configuração De tonagem De vários carros Agora Utilizando os parâmetros Que eu vou deixar Pra você Quando eu chegar Da academia Eu vou deixar Aquela tabelinha Lá na nossa Aba comunidade Pra você baixar Aqui direto Do youtube Não posso colocar Link externo Porque não é muito Bacana Beleza Se você gostou Deixa o like Manda um salve Nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Porque depois Eu vou trazer Mais dicas Como essa aqui E de outras peças Também Talvez eu posso Trazer dicas De até peças Separadas Uma peça Hoje Uma peça Depois A gente traz Um foco Desse Tranquilo Até o próximo vídeo